Era uma vez, certo país, onde os animais eram tratados como bestas Tinha um barão, espertalhão, nunca trabalhava então achava a vida linda O animal é paciente, mas também não é nenhum demente Quando o homem exagera, bicho vira fera, e ora vejam só Puxa jumento, só puxa na joca, galinha, só chocada Rápido o cachorro guarda, casa corre e volta, só corria, só voltada Mas chega um dia, que o bicho chia, bicho chia Volta pra quebrar, eu quero ver quem paga o pato, pois vai ser um saco de gatos Au, 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 tío rico, miau, 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 papalopau O animal é tão bacana, mais ou menos, mani, 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 mani Au, 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 tío rico, miau, 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 papalopau